Nós temos três casos de tratamento de estudo. Aqui no caso da Etnótica, a maior da capital, nós temos três etapas. Uma etapa física, que é agora o tratamento preliminar, que a gente remoga areia, gordura e os fólicos maiores. Depois a etapa biológica, que ocorre a remoção da matéria orgânica. E depois a etapa química, onde a gente faz a remoção dos nutrientes. Essa é a etapa final do tratamento. A gente faz uma adição de produto químico e nele ocorre, claro, o que é só da água. Isso é, a separação da parte líquida com a parte sólida. Isso é, com a remoção da parte toda de sólidos e nutrientes juntos, principalmente o fosso. Esse aqui é o esgoto tratado e ele está pronto para ser lançado no água, que é o nosso reforço.